Música 85 mil pessoas vão estar envolvidas no esquema de segurança para os Jogos Olímpicos no ano que vem. De acordo com o governo, será a maior operação de segurança já realizada aqui no país. Integração é o que define a operação de segurança que está sendo planejada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Assim como aconteceu na Copa do Mundo, os governos federal, estadual e municipal vão atuar juntos para garantir a segurança dos atletas e do público. Todas as polícias, civil, militar, bombeiros, guarda municipal, trânsito, polícia federal, Força Nacional de Segurança Pública, polícia rodoviária federal, enfim, todas as instituições que são parceiras nesse processo que vão atuar. E que vão utilizar uma estrutura já criada em prol, não só de grandes eventos, mas em prol da segurança pública, que já foi utilizada na Copa do Mundo, será utilizada nos Jogos, que teve um investimento de 1 bilhão e 100 milhões aproximadamente na Copa do Mundo, que se somam a mais 300 e poucos milhões agora para os Jogos, totalizando em torno de 1 bilhão e meio de reais para a segurança pública. 85 mil profissionais vão atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 47 mil fazem parte de Forças de Segurança, Defesa Civil e Ordenamento. Outros 38 mil são militares das Forças Armadas e, além do Rio de Janeiro, vão estar presentes em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus, onde também acontecem jogos de futebol. É daqui do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional que vão partir as diretrizes para a operação de segurança durante os Jogos. As estratégias são elaboradas a partir de dados e imagens recebidos graças a estruturas de alta tecnologia. Câmeras vão monitorar os locais de jogos, as vilas olímpicas e outras localidades. Temos o Centro Nacional de Comando e Controle aqui em Brasília, teremos os centros regionais nas cidades do futebol e o maior deles na cidade do Rio de Janeiro. Teremos também os centros setoriais que correspondem a cada uma das quatro regiões da cidade do Rio de Janeiro. E em cada instalação existe um ambiente também de coordenação. Temos o Centro Nacional de Comando e Controle.